A culpa é de todo mundo. A culpa só não é do PT, mas eu vou fazer um exercício de memória com os colegas deputados do PT e os petistas que nos acompanham e vão nas redes sociais tentar defender o indefensável. Alguém aqui lembra da expressão piscinão do HGF? Lembra, né, doutora Silvana? A senhora lembra quem era o governador da época? Cid Ferreira Gomes. Estava junto com quem? Com o PT. Quem era a presidência da República? Dilma Rousseff. Tinha a presidência, tinha o governo, tinha a maioria nessa casa e o piscinão do HGF estava lá. Qual é a justificativa? Vocês passaram 14 anos tendo a presidência, tendo o governo desse Estado e o Estado do Ceará. Em 20 anos, em 20 anos do fundo de combate à pobreza, para quem não sabe, não conseguiu reduzir em 1% o nível de pobreza no Estado do Ceará. Ao contrário, aumentou. Aumentou ao ponto do ex-governador Camilo ter entregue para o seu colega o Estado com metade da população na linha de pobreza. Essa é a herança do PT no governo. Essa é a herança. 60 mil pessoas estão na fila de espera por um procedimento. Surgiram de onde? Vamos sempre terceirizar a culpa? Vamos fazer um exame de consciência? Vamos ser realistas? Vamos assumir? Nós fomos incompetentes, não fizemos. Agora a gente está querendo resolver. Aí eu vou continuar dando aquela tolerância que eu disse que ia dar ao governador Elmano. Estamos no segundo mês da sua gestão e eu ainda continuo dizendo. Por enquanto, eu ainda vou dizer. A culpa, ele herdou. Ele herdou. Mas está na hora de começar a agir. Precisa ser para ontem.